Opa! Opa! Fechou o tempo! São ali, tomou o soco, o Marcelo apareceu, chamo o Neymar, cartão amarelo. E aí, só isso? E cartão amarelo pro mesa. Vai lá, vai lá os dois discutindo, toma empurrão. O Neymar deixou o corpo cair, o Marcelo tá vendo, o Marcelo já chegou lá, já foi o primeiro a dar de volta. Arnaldo, César Coelho, era pra vermelho, só de amarelo tá bom, como é que fica? Era vermelho pros dois, o Neymar deu primeiro, depois o outro revidou, enfim, o afro amarelou. Ele experimenta pela desigualdade de você, o Neymar não deu, ele foi reclamar e o jogador veio pra cima e ele botou a mão pra que ele não chegasse e o outro empurrou o peito dele. Olha a imagem do fundo, ele vai dar, olha lá, ele deu nas costas, ele deu um tapa nas costas do adversário, e depois ele vai lá e ofende o adversário, aí é que ele é empurrado. Houve um ato de hostilidade, diz que podia ter dado vermelho pros dois.